A próxima terça-feira marca o início de mais uma edição do Festival de Cinema de Cannes, na qual o Brasil vai ser bem representado. Estrelas vão tomar conta do tapete vermelho. O Festival de Cinema de Cannes finaliza nesta segunda-feira os preparativos para uma edição com forte presença do Brasil, além das estrelas de Hollywood e cineastas veteranos. O Brasil vai ser representado na disputa pela Palma de Ouro com o novo filme do diretor Karen Anus, que vai apresentar Firebrand, uma coprodução internacional ambientada na Inglaterra de Henrique VIII, com Alicia Vikander e Jude Law. Outras três produções nacionais também marcam presença na 76ª edição do maior festival de cinema do mundo. Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho, vencedor do Prêmio do Júri em 2018 com Bacurau, a flor do Buriti, da brasileira René Nader Missoura e do português João Salaviza e levante da diretora Laila Hala. O tapete vermelho vai receber nomes como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Harrison Ford, Martin Scorsese e Pedro Almodóvar, entre vários outros. O veterano ator Michael Douglas, de 78 anos, vai ser homenageado com uma palma de ouro honorária pela brilhante carreira. O evento vai acontecer sob fortes medidas de segurança, com mil agentes mobilizados na famosa cidade da Costa Azul francesa em particular, em um contexto conturbado no país, marcado por grandes protestos contra a reforma da Previdência. Sete filmes na amostra competitiva são dirigidos por mulheres, um recorde para o festival, que teve apenas duas vencedoras da Palma de Ouro em 93 e 2021. O júri que vai anunciar os vencedores em 27 de maio vai ser presidido pelo sueco Ruben Osnum, que venceu no ano passado a segunda palma de ouro da carreira com o Triângulo da Tristeza.